Ai, 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 nós vamos fazer então a nossa costela com cebola, Brasil. E bastante, você viu aqui. E é cebolão, né? Sim, é cortada em rodelas porque justamente, se você cortar muito fino, você vai cozinhar na pressão. Vai acontecer o quê? Sumir. Vai sumir e vai queimar. Aí pra você tirar, fica três dias de molho na panela pra você conseguir tirar. É verdade. Então tem que ser em rodelas grossas pra que ela cozinhe no tempo da carne e aí não fica aquela lambança na panela que você não consegue usar depois. Tá. Então vamos lá, um quilo de costela bovina, seis cebolas fatiadas, quatro dentes de alho fatiados, uma colher de sopa de sal, quatro colheres de sopa de azeite, três limões, suco e três folhas de louro. O alho pode ser picado, pode ser fatiado, como você preferir, tá? O kit vai mais fácil pra você. Na panela bem quente, nós vamos colocar um pouquinho de azeite. Aí, na receita, inclusive, quando a gente faz assim, ela não impede pra você fazer isso. Mas eu gosto, tá, de deixar ela seladinha. Tá. Que eu acho que fica mais agradável depois, quando você serve ela, ela não fica a cor cinza, de cozido só. Ela fica com tostadinha, igual estão aquelas lá. Fica mais bonito. Então eu ponho aqui na panela ela, sem nada, só com um pouquinho de azeite e nós vamos tostar ela. Aí a Lívia vai me ajudar, porque eu já trouxe uma aqui tostadinha, pra ver como fica. Vou trocar aqui pra mostrar pra você como é que fica. Fica bem feia, viu? Bem feia. Bem. Olha aqui. Vou mostrar. Ó. Então a gente tosta, não precisa tostar muito mesmo, é de leve, tá, Abel? Vou mostrar aqui, ó. Que é uma tostadinha bem de leve, você viu? Legal. Pra dar uma cor. É isso que a gente quer. Aí agora nós vamos começar a montar, já, Abel. Então a gente tira aqui, ó. Ela já foi selada. E aí foi só azeite, mais nada. Só mais nada, nada, nada. A gente tira daqui da panela, tostadinha. Ah. Olha. Olha. Ai, ai, ai. Bonita. E suculenta, né, Abel? E essa tá bem suculenta mesmo. E aí que nós vamos começar com o passo agora da montagem pro cozimento, certo? Tá. Então a gente coloca mais um tiquito de azeite. O alho, que pode ser fatiado, pode ser picado, como preferir, tá, Abel? Esmigaiado. Esmagado, esmagado, como quiser. E aí você vai fazer a cama com as cebolas, ó. Então você vem aqui. Pode colocar uma intercalada, uma sobre a outra, não tem problema, tá, Abel? Aqui quando ela for cozinhar, ela vai abraçar a costela lá dentro, então... E ela também não tá fininha, né, chefe? Não, tá bem grossa mesmo, é isso mesmo. Pra você não perder ela aqui, não grudar na panela, não conseguir tirar nunca mais. Tá. Então fiz uma cama. Tá. A gente volta com essas belezuras. E vão se deitar. Isso. Na cebola e tomar aquele descanso. Isso, ó. Você acomode elas aqui. Ó. Pronto. Que obrigado, Li. Aí a gente vem com o suco de limão. Olha, olha. Ah, que mais bonita. As folhas de louro. Tá bonita esse louro, tá fresquinho. Tá muito bonito, fresquíssimo, fresquíssimo. Sal. Você viu que antes, sabe, eu não coloquei tempero nenhum. Tempero tá vindo agora, é. Sal. Não coloquei nenhum, então pode colocar o tempero normal aqui, tá? Tá. E você vai cobri-lo. Pra não sentir friozinho, você coloca mais cebola. É bastante, você viu, né, Ab? Bastante. Bastantona. Bastantona, é. Muito bem. E o que acontece aqui, Ab? Você tem que tomar muito cuidado. Inclusive, foi o Zé que me ensinou essa receita. Ele sempre fica perguntando, você colocou água? Você colocou água? Você colocou... Não é pra colocar água, mas o que tem que fazer pra não colocar água, Ab? Ela vai pegar a pressão. Quando ela pegar a pressão, Ab, você diminui no fogo bem baixinho. E deixa uns 50 minutos, sabe? Se você não deixar tudo isso, sabe, e no fogo baixo, vai queimar. E não vai cozinhar a tempo, porque a costela precisa de mais tempo. Você vai, ixi, ficou dura, vai ter que colocar água. Então, pegou pressão. Pegou pressão. 50 minutos no fogo baixo. Fogo baixo. E deixa ela tranquila que ela dá certo. Tá. Certo? Certo. Estamos aqui. Então, ela tá cozinhando, vai cozinhar devagar, sem pressa, é isso mesmo, tá? Curtindo ali. Curtindo ali, exatamente. Curtindo a dela. E nós vamos pra farofa. Bora lá. Farofa de cebola. Uhum. Duas xícaras de chá de cebola. E aí que está o pulo do gato, que foi utilizada para cozinhar a carne. Sim. Então, ela fica assim, você viu? Ela fica desmanchando, Ab, ó. Fica um purê. Um purê de cebola, exatamente. Ó. E aqui é bom, porque vem pegando uns pedacinhos de carne, junto. E aí, fica que cheirinho. Exatamente. O aroma, o gosto. Tem muito sabor aqui, então, por isso que a gente usa pra fazer farofa, é isso mesmo. Boa, boa. Uma colher de sopa de manteiga. Isso. Meia colher de sopa de sal. Três xícaras de chá de farinha de mandioca, tipo biju. E uma colher de sopa de páprica doce. É isso. Simples. Simples. Aquele truque da manteiga, um pouquinho de azeite pra não queimar a manteiga, né, Ab? Aquele pulo do gato. Deixa eu ligar ele aqui de novo. Pronto. Quando ela é quente, é isso que a gente gosta. Aqui, Ab, se você quiser, inclusive, nem usar manteiga, você não precisa, porque lembra que tem azeite aqui na panela já? Sim. Então já tem gordura na cebola também. Ah, Marcelo, eu quero menos gordura. Não tem problema. Eu gosto aqui, ó, porque vai deixar a farofa com umidade, ficar úmido. Eu gosto. Então, se você gostar, pode deixar. Esse aqui, ó, tá vendo? Vem até um pedacinho de osso. Pera aí, ali. Ó. Aqui a gente tira. O chefe tá bom. Opa. Pronto. Obrigado. Ó, barulhinho é esse mesmo. Gostei. Então, refoga ela aqui, ó. Ó, você viu, já traz gordura da própria carne, né, Ab? Então não precisa. Se você não quiser mais, não precisa. Não precisa. Lembrando que ela vem da panela de pressão, ela também vem com sal. Então ela já tá mais folgadinha. Exatamente. Aqui, Ab, eu sempre gosto daquele... Põe... Mistura. Isso, é assim que eu gosto, tá, Ab? Essa farinha é muito legal, né? Eu adoro essa farinha, Ab. Nossa, eu também acho ela sensacional. Adoro, adoro, adoro. Se não tiver essa, pode ser farinha de rosto, pode ser farinha de mandioca, pode ser aquela farinha amarela grossa também, pode ser a que você preferir, tá, Ab? Tá. Aqui a gente já pode colocar a páprica também. Essa é a doce. Dá a corzinha. Pra dar a corzinha, pra não ficar pálida. Mas pode ser a picante, pode ser a defumada, pode ser a colorau também, se você preferir. Aqui é gosto, né, Ab? Gosto. Eu não mexo como está, eu deixaria como está. Como está. Vamos mexendo. Ah, e aqui o que eu fiz, Ab, aqui eu só separei um pouquinho do que estava cozinhando pra você pra aquecer. Então é a mesma que ficou cozinhando e você vai ver que ela fica... Desmanchando. Desmanchando. Ruim. E sabe o que eu acho legal? Sobrou a carne. Ah, enjoei, Marcelo, hoje não vou querer comer mais, já comi na janta. Sobrou pro sabadão, por exemplo. É. Desfia ela, refoga com um pouco de pimentão e tomate e recheio uns pãezinhos quentinhos. Pensei exatamente nisso. Nossa senhora. Carne não sobra. Desfiou, tem um pão, desfiou... Não precisa. Já era. Exatamente, eu adoro, eu adoro. Então aqui, Ab, o tempo da farinha é cozinhar e a gente já tá pronto, ó. Você viu que ela fica uma farinha, uma farofa com bloquinhos. Por quê? É a cebola. Ela gruda mesmo na farinha, é isso mesmo. Porque ela tá úmida, né, Ab? Aqui, eu usei a cebola pra fazer a farofa. Tem gente que se não gostar, inclusive, não precisa comer a cebola se não quiser, mas se gostar muito, que nem eu adoro cebola, pode fazer um arroz com essa cebola. Pode usá-la pra todos, pra se tiver, porque tá com muito sabor, né, Ab? Então eu, particularmente, eu adoro. Então, cebola... Você até dá uma misturadinha nela, se eu for fazer uma yak soba, por exemplo, tá, né? Porque tem muito sabor, Ab, então, ó, você pode ver que aqui, ó, eu tô só amassando pra que a farinha seja totalmente agregada a ela, mas é isso, Ab, não tem muito segredo, você viu, ó? Se quiser ela mais molhadinha, você pode também colocar um pouquinho do caldo da costela, também não tem problema, faz assim, que nem vou mostrar pra você, já. Aqui a gente mostra tudo, Ab, ó. Vem aqui, pega uma colherzinha do caldo. Vai deixar mais ruim, né, Ab? Aqui. Ai, que fumaça bonita. Que bonito isso, hein? É isso, Ab. Certo? Nossa, certo. O diretor já gritou aqui no ouvido marmita. Vamos comer. Tudo pronto. Vamos lá. Hora de papar. Hora de... Nossa, que cheiro. Ai, que delícia que tá isso aqui, tá cheirosérrimo. Tá fresquíssimo também. Fresquíssimo, fresquíssimo. Então, Ab, ela fica úmida aqui, mas se você deixar ela esfriar, ela fica mais sequinha, tá? E é gosto seu. Também pode molhar depois um pouquinho mais, se quiser, com mais caldo. Pratão. Tá tão soltinha, Ab, que... Tá desmanchando, né? Que o osso... Foi. Que demais isso. O osso nem está mais entre nós. Uau. Vou colocar dois pedaços caprichados pra você de carne. Pronto. Que prato. E tem o purê de mandioquinha que também depois eu posto nas minhas redes sociais, mas já... Quem quiser lá no A12 ou no Instagram da... Do Santa Receita. Tem um monte de receita de purê de mandioquinha que é simples também. Só tem o poênto que é diferente. Que cheiro bom. Que cheiro bom. Ó, uma fumacinha saindo. Hum, quentinho. Os câmeras sofrem, né? Ai... Eles estão acostumados, eles falam, hum, é uma coisa boa. Ah, entendi. Tá desmanchando. 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 Hum... Arrasou? Hum... Que delícia! Hum... Chefe! Nossa, que delícia! É muito diferente, né? A farofa é sensacional. Ela fica muito saborosa, mas muito... Molinha. A gente usa basicamente a páprica pra dar cor mesmo, porque tempero já vem da costela pra ela, não precisa mais nada, exatamente. Fantástica! Uma ótima opção pra gente fazer... E, gente, essa costela é assim, ó, com o garfo, tá vendo? Não tá de faca. Macia. Hum... Maravicherry. 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 Sensacional. Fica muito fácil, fica prático, não tem nenhuma dificuldade, né? O que demora um pouquinho é a carne pra cozinhar, mas depois disso aí... A carne cozida, você faz a farofa no minuto. Que delícia! Ai, coisinha linda! O diretor acabou de falar que o Carlos assistiu o programa aqui, mandou mensagem, né, Carlos? Um beijo pra você de novo, viu? Vou ter que só esmentar lá um pouquinho. Claro, vou ter certeza, tem que confirmar, tá certo? Hum... 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 Você viu, ó, pra mim, tem purê, mas pra mim a farofa e a coceirinha já é o suficiente, precisa de mais nada mesmo, pra mim. Já tá perfeito só os dois. Hum... Amei, amei, minha gente, amei!